Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes, galera, acabei de postar um vídeo aí sobre como você jogar Free Fire no emulador, aí que pra mim tá sendo um dos melhores, tipo assim, a minha ordem é o emulador Bluestacks, da Tecente e esse novo agora que é o Smart Gaga, se você ainda não assistiu, o link vai tá aqui na descrição do vídeo e também aqui no card, na letrinha aí, sobre esse novo emulador que eu postei hoje cedo aqui o vídeo, tá? Se você não assistiu. Mas galera, o vídeo agora é mais uma dica de Free Fire, galera, que é a moda aí, todo mundo tá gostando das dicas, eu sempre tô trazendo novidades aqui pra vocês e vocês estão gostando demais, então eu tô me empenhando aqui pra trazer novidades. Galera, Free Fire tá aqui, abri, servidor de Singapura, mano, ó só, lá já apareceu a data, é, a data é dia 4 do, ou aliás, dia 20 do 4, tá? 20 de abril, que no caso é sábado, tá? Então de sábado pra domingo é quando vai acontecer aí os ovos aparecendo no mapa, vai aparecer a nova skin pra você trocar, vai aparecer as mochilinhas, vai aparecer um monte de trem novo, incluindo a skin do carro, tá? Essa skin aqui, galera, lá vai aparecer, aqui no Brasil não sei se vai aparecer essa skin do carro, mas é bem provável que apareça, tá? Ela tá no, no, no tap up event, que quer dizer que é aquele evento de trocas, né? Você recarrega diamantes e ganha ele, que é essa skin aqui, muito da hora. E também a Crazy Bunny MP40, né? Crazy, Crazy, que é maluca, bunny, é coelho, né? A galera tá gostando do meu inglês, mano. Crazy é maluca, bunny, coelho, coelho maluco, né? Que é essa skin da MP40, mano, muito bacana. No Brasil a gente sabe que a maioria das skins, elas não causam, não dá dano diferenciado como lá pra fora dá, tá? Já tá lá, eu já fiz um vídeo também sobre isso. E a mochilinha, cara, eu já peguei essa mochilinha aqui, muito da hora, 150, 149 diamantes, eu acho que é. Entendeu? Muito da hora essa mochilinha, cara, eu gostei demais. Pena que não tem ela pra gente mandar presente, né? Mandar como presente, porque senão compensava fazer um sorteio dessa incubadora aqui, essa mochila portátil incubadora, que dentro é um ovo de galinha, e conforme os níveis, né? Nível 1, ela vira tipo um ovo quebradinho, e nível 3, já fica o galinho ali dentro, um pintinho, sei lá o que é aquilo ali, beleza? Mas galera, o que eu quero falar pra vocês é, vamos abrir aqui, vamos fechar aqui, é sobre o evento de Páscoa. Aqui, mano, olha o que apareceu, agora apareceu a data certa, 20 de abril, tá? E o interessante, como eu coloquei aqui no título da live, no título do vídeo, é o modo explosivo que vai estar de volta. Cara, com Disney, né? Afinal de contas, coelho pula, mano. Então vai voltar aí o modo explosivo, modo de pulo explosivo, né? Que você vai ter que usar a skin do coelhinho, e vai ter provavelmente as botas aí de salto espalhada aí pelo lobby. E também, aqui ó, Bunny Egg Exchange, que é troca de ovos do coelho, né? Isso aqui ó, Bunny Egg Exchange, Exchange é troca. O evento de registro e login, né? Registro e login, tá? E os New Store Items, que é novos itens na loja, né? Valeu, então a data aqui confirmou mais uma vez, vai ser dia 20, tá? Na noite, dia 20, então é sábado agora, galera, tá? Esse vídeo tá sendo feito hoje, dia 17 do quadro. Bunny Egg Exchange, ou seja, você vai trocar os ovos por prêmios, né? E esses prêmios são a skin, né? Da astronauta, coelha lá, azul. É, o paraquedas, que eu acho que muita gente já pegou o paraquedas e a granada. Falta esse cabelo aqui, que é tipo um cabelo, capacete que você vai usar, tá? Que vai ter também para trocar. O de pré-registro, né? Que eu acho que muita gente já fez. Que é esse pré-registro aqui, que é o banner. E o avatar, né? É, temático da Páscoa. Esse aqui você vai poder trocar também tudo no dia 20, tá? Ó, de 15 a 19 é o pré-registro, pra você entrar aqui e clicar aqui no botãozinho. Pra você reservar isso aqui. E aqui também temos o login e recuperar e login. No dia 20, vai abrir pra você fazer login das 4 da manhã até o dia 21, às 3 e 59, tá? Nesse período aqui, você vai fazer login. Basta você fazer um dia só o login e você vai ganhar a mochila, que é essa mochila coelho. E a skin do observador 1937. Essa do login, ela é temporária. Ela é só por 3 dias, tá vendo aqui? 3 dias. E a troca pelo ovo, você vai ganhar a definitiva, tá? Isso é pra galera que não conseguir recuperar, não conseguir pegar os ovos verdes. Vai poder usar essa skin e poder jogar lá no modo de salto, no modo de pulo, modo explosivo. Vai poder jogar com a skin lá, pra ganhar mais coisas que eu vou falar já já. Então, se você não conseguir pegar os 6 ovos, não tem problema. Você vai ganhar a skin do coelhinho temporária, durante 3 dias, pra você participar dos eventos. Beleza? Então, e aqui é a troca, né? Que já foi falada, e muitas vezes... E ainda tem gente, mano, insistindo em dizer que é o ovo do lobby. Não é, pessoal, não é o ovo do lobby. Não, meu filho. É um ovo que vai aparecer lá no mapa. Ele vai surgir em vários pontos no mapa. Não vai ser só um ovo. Vai ser vários ovos espalhados pelo mapa. Você vai andar, você vai achar aquele ovo. E você vai quebrar ele, através de tiro, de soco, né? Vai quebrar ele. E dentro vai ter o ovo pequeno pra você coletar, tá ligado? Agora, eu não sei se na hora que você coleta ele, se você morrer, se ele vale já como coleta, ou ele fica lá. Aí eu já não sei, tá? E aqui, é o evento de Páscoa. O evento de coelho de Páscoa. Cosplay. Como que funciona isso? Esse cosplay é aqui, ó. Durante o período do evento. É during event period. Nossa, melhorei, hein? Where the proper bunny custom and play games for exclusive to heralds. Quer dizer assim, que durante o período do evento, tá? É... Você vai poder usar a skin do coelho. Da menina do coelho. Pra jogar as partidas. Quando você jogar quatro partidas no modo exclusivo. Você vai ganhar um ticket de Páscoa Royale. E uma caixa do coelho do mal. Quando você fizer quatro partidas no modo exclusivo. Usando a skin do coelho. Por isso que você vai ganhar ela lá por três dias. Beleza? Que quando você jogar oito partidas em qualquer modo. Sem ser o modo exclusivo. Esse aqui é só o modo exclusivo. Em qualquer modo. Você vai ganhar esse capacete aqui. Que é a galinha e ovo. Tá? É um cabelo. Que, ó. O cabelo pode ser atualizado. Tá? Então ele vai... Provavelmente vai ter níveis. Ou vai ter coisas que vai mudando nele. Não sei ainda. Normalmente quando tem esse pode ser atualizado. É que ele vai cair lá naquela parte do... Aqui, ó. Nessa parte aqui. Deixa eu fechar aqui e mostrar. Nessa parte aqui. Cadê, 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 cadê? Onde que é, meu Deus? Aqui no Sorte Royale. Provavelmente ele vai vir pra cá. Porque cabelo que pode ser atualizado vai vir pra incubadora. Lembrando que falta, ó. Dezoito horas aqui. Então provavelmente ele vai vir pra cá. Tá? Ele vai ser atualizado aqui. Quase certeza disso. Então é isso, galera. Essas são as novidades aqui do evento, tá? Que é o evento cosplay que vai ter pra você jogar. E também tem o evento, né? Top Up. Que é quando você recarrega diamantes. E aqui que apareceu a skin do carro. Tá? O coelho móvel. Quando você recarregar mil diamantes. Eu acho que poucas pessoas vão pegar essa. Eu mesmo não vou pegar porque eu não tenho um dia pra recarregar mil diamantes. Mas é isso, galera. Comenta aí o que você achou dessas notícias, tá? Se inscreve aqui se não for inscrito. Ativa as notificações. Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Fui.